Uma paixão que resiste ao tempo. Eu te adoro. Mentira. E o boboca do João eu vou controlar como eu quiser. Toda ambição tem um limite. Eu não tô apaixonada por você, Virgínia. João tem que entender que a Verônica não é tão linda como parece. Eu acho que ela esconde alguma coisa feia na vida dela. Mentira. O fato de Verônica ser diferente não a torna má. Todo boato tem um fundo de verdade. Verônica foi amante de Ricardo Prata. Mentira. O que você teve com o Ricardo, me diz. Uma simples amizade. Uma intriga muda o destino para sempre. O pior cego é aquele que não quer viver. A mentira. De volta daqui a pouco. No SBT.